Olá, meu amigo e minha amiga, a fila continua a andar. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje trazendo algumas notícias, algumas informações e revelações que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação não disponibilizam para a maior parte da sociedade. Mas isso não significa que as coisas não existam. Ontem, por exemplo, o ex-presidente da República recebeu uma notícia muito desagradável que se soma a outras tantas no que diz respeito a condenações pecuniárias, condenações que ele vai ter que desembolsar uma grana para fazer frente a todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro e contra também algumas instituições, contra alguns direitos sociais. Muitas coisas estão acontecendo em um outro campo também que revelam muita hipocrisia, de uma maneira geral, da estrutura de poder aqui no nosso país que se relaciona à indicação que o presidente da República, o presidente Lula, está fazendo do advogado Cristiano Zanin para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O que é que não está sendo dito no meio dessa história? Bom, vou conversar com vocês sobre esses assuntos, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando aqui pela primeira vez a se inscrever no nosso portal. Seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe das nossas atividades aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um chat para bater um papo com vocês entre as 5 horas, 5 e meia, às vezes a gente estende um pouquinho antes de entrarmos no ar. E se inscreva também em nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de todas as pessoas que curtem os canais, os portais, e querem participar, querem estar mais integradas. E não esqueça também de mandar o seu comentário e o seu joinha, porque também são formas de você fazer a gente chegar a mais pessoas. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu vou começar aqui. Eu tenho dito para vocês sempre que a vida do ex-presidente da República ela não seria nada fácil quando ele perdesse o poder. Porque perdendo o poder ele perde uma série de estruturas de influência. Ele perde uma série de proteções que desaparecem e aí ele só presta contas mesmo com as instituições oficiais. E a situação não está nada boa para ele. Bom, em primeiro lugar a gente vê essa notícia aqui que não foi muito reverberada, mas ela está rodando. Ela está continuando, continua a ir para frente esse fato aqui. Ministério Público pede multa de 30 milhões a Bolsonaro por violar direito das crianças. Aí você vai falar, o que é isso? Aquela história, gente. Quando ele disse que pintou um clima, né? Entre ele e umas adolescentes. Promotora citou que o ex-presidente utilizou imagens de crianças e adolescentes nas campanhas eleitorais e destacou o polêmico caso das meninas venezuelanas. Então, a justiça do Distrito Federal ajuizou essa ação que nós não sabemos mais detalhes porque ela está correndo em segredo de justiça. Até porque as meninas que foram objeto desse escândalo aí serão ouvidas, os seus representantes legais, enfim. As situações serão expostas ali para mostrar a manipulação miserável que Bolsonaro fez durante a campanha eleitoral para tentar angariar votos implementando o terror moral, o pânico moral, né? Que o Brasil, enfim, vai virar aquela balbúrdia, aquelas loucuras todas que essa gente fala para cima e para baixo. Bom, então, esse assunto está rolando, tá, gente? Bom, no final da história, o máximo que vai poder acontecer numa condenação é uma negociação sobre os valores, mas a pancada virá no bolso de sua ex-excelência, né? Outra notícia aqui. Bolsonaro é condenado em segunda instância a pagar 50 mil de indenização por ataques a jornalistas. Já abordei isso com vocês aqui também. É outra que também não vai ter escapatória. E aí a gente chega nessa de ontem aqui, ó, fresquinha. Bolsonaro é multado em 376 mil reais pelo governo de São Paulo por não usar máscara no ato no dia 7 de setembro. O valor total da multa é de 376 mil 860, de acordo com a Justiça de São Paulo. Então já está cobrando. Ele vai ter que se defender também, mas vai se defender como? Se ele, flagrantemente, todas as provas ali mostram que ele não usou máscara num lugar que tinha que usar máscara, e mais do que isso, aglomerou ali centenas, milhares de pessoas do mesmo modo e que, de uma forma muito consequente, né, ou inconsequente, provocou mortes aqui em nosso país. Gente, é impressionante. Já comentei com vocês. As cidades que mais deram votos a Bolsonaro foram as cidades onde mais pessoas morreram no meio da pandemia, porque acreditaram nas falas do criminoso. As pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de se proteger para ficarem se entupindo de remédios imprestáveis, e, sobretudo, com o apoio de alguns médicos também criminosos, né, que a gente não pode deixar de comentar. Bom, então, essas são as situações. A fila está andando e eu não queria... Acho que ninguém gostaria de estar na pele de uma pessoa que está sofrendo uma série de cobranças judiciais de todas as formas, né. Quando a pessoa não tem noção, né, às vezes ela consegue até dormir direitinho. Mas se ele estiver observando direito o que vai acontecer com ele, eu acho que o sono vai ficar meio complicado, né. Bom, e aí a gente chega numa situação que está gerando muita hipocrisia, né, nos debates sobre Supremo Tribunal Federal aqui no nosso país. Destaco essa ação aqui do senhor Nicolas Ferreira, que acionou a justiça contra a indicação de Zanin ao STF. Congressista afirma que escolha do presidente Lula viola os princípios da moralidade e da impessoalidade. Gente, é uma gente muito patife, muito cínica, né. O Bolsonaro, a única coisa que ele não teve durante a gestão dele foi a obediência ao princípio da impessoalidade e da moralidade. Já conversei com vocês sobre essas questões nos nossos encontros anteriores. Não existe impessoalidade em lugar nenhum do planeta para cargos que são indicados politicamente. É assim na Índia. Ontem eu comentei com vocês, né, o Supremo Tribunal Federal da Índia, a Suprema Corte, quem faz a indicação de ministros são os próprios ministros. São 33 ministros da Suprema Corte na Índia. Nos Estados Unidos, quem faz a indicação é o presidente da República, que é eleito, enfim, e submete esse nome ao Senado, que é a casa, né, a casa superior dos interesses econômicos nos Estados Unidos e que o Brasil copiou esse modelo, né, onde os senadores também fazem a sabatina daquele que pertencerá a uma corte que normalmente julgará conflitos entre os interesses dessa classe dominante e alguns interesses sociais, alguns interesses de grupos que não foram aquinhoados dentro do processo legislativo, né, das leis. Se você tem dúvidas, é só você atrasar o seu cartão de crédito, só para fazer aqui uma imagem bem concreta, né, e você vai ver que o cartão de crédito está te cobrando quase 500% de juros ao ano. E aí, se você entrar na justiça dizendo que isso é um absurdo, isso é inconstitucional, isso fere qualquer tipo de princípio, você vai perder na primeira instância, você vai perder na segunda instância, você vai perder no STJ e se for o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal vai decidir a favor de quem? de você que está sendo assaltado ou a favor do banco, a favor da companhia, da empresa de cartão de crédito? Isso dá uma noção para a gente daquilo que vocês já têm, assim, muito enraizado, né, que a justiça é uma coisa muito abstrata, né, o que se pratica em países como o nosso é o direito, é a lei, a justiça está num outro patamar, num patamar filosófico, no objetivo a ser alcançado pelos homens, necessariamente, homens honrados, homens de bem. Mas isso está meio escasso quando a estrutura de poder, ela tem uma série de fraturas. Bom, os jornais estão muito insatisfeitos, né, com a indicação de Zanin. E aí tem no senhor Nicolas Ferreira um capataz para poder ficar fazendo o firula. Mas não vai dar em nada, gente, porque a ação popular não vai prosperar, ele está jogando para a torcida, não vai dar em absoluto... Isso não vai dar absolutamente nada, posso garantir a vocês. Notícia aqui, editorial, do Jornalão. Senado tem de submeter Zanin a sabatina rigorosa. Bom, se fosse um advogado, né, amigo da família Marinho, da família lá do Nascimento, enfim, as famílias dos grandes jornais, dos grandes grupos, da família Safra, da família do Banco Itaú, enfim, do Bradesco, pô, tudo estaria ótimo, né? Aí o nome seria honrado, aí a gente veria editoriais dizendo que o nome está acima de qualquer suspeita e que é uma satisfação com o Brasil, ter um jurista assim assado. Mas como é um advogado indicado pelo presidente da república, que foge um pouco a lógica desse sistema, aí a pancada vem em cima com muita força, né? Editorial do Estadão de hoje, de sábado, na mesma direção. O título é Colocar amigo no STF é um atraso. Ah, é? Mas se for amigo da família aqui do Estado de São Paulo, do Jornalão, aí está bacana. Se for amigo de banqueiro, está bacana, né? Aí está jóia. Bom, e outra matéria aqui, essa aqui mais antiga, mais de dias atrás, que eu estou trazendo hoje ao nosso papo, porque ela tem a ver. O editorial do Globo que diz Juízes deveriam se dar conta dos próprios privilégios. Bom, o que isso tem a ver com a coisa contra? Gente, os ministros da Suprema Corte, nosso país, eles são responsáveis, inclusive, por elaborarem uma lei para modificar a estrutura do Poder Judiciário. Uma estrutura do Poder Judiciário que tem uma série de iniquidades. Férias de 60 dias, feriados prolongados, acúmulos de verbas que ultrapassam o teto do presidente da república, uma série de benesses, de benefícios, uma série de situações. E isso só pode ser alterado por uma iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal. Seria muito interessante que o advogado Zanin, ele tivesse a bandeira, né? De, uma vez chegando ao Supremo Tribunal Federal, de ser o relator de um projeto de lei ou de emenda constitucional que alterasse as situações envolvendo o Poder Judiciário aqui no nosso país para diminuir iniquidades. As pessoas ficam dizendo, ah, uma indicação política. Gente, todos os magistrados do nosso país, de um modo ou de outro, fazem política. Nós temos no ordenamento jurídico do nosso país a figura do quinto constitucional. O que significa isso? Para todos os tribunais aqui no nosso país, um quinto dos desembargadores é indicado pelo Ministério Público dos Estados e um quinto indicado pelas ordens, pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa que tem muito desembargador que vira desembargador sem concurso público. Se vocês querem um exemplo assim, bem bonitinho, a filha do ministro Fux é desembargadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela prestou concurso? Não. Ela foi indicada pela OAB do Rio de Janeiro e virou desembargadora. O governador nomeou a filha do Fux. A filha do ex-ministro Marco Aurélio Melo é desembargadora também no Tribunal Regional Federal. Ela fez concurso público? Não. Quais foram os critérios para esse tipo de indicação? Então, são situações que a gente pode criticar aí que existem deformações. Sim, mas isso se não for colocado em debate para a sociedade, a gente não corrige essas discrepâncias. Então, eu estou vendo muita hipocrisia de se colocar o Zanin sob suspensão. Gente, o Zanin foi contratado pelo Lula para ser advogado? Não era porque ele era amigo do Lula, é porque ele reunia uma série de qualidades técnicas, uma série de qualidades jurídicas que capacitaram para ele ser o que ele acabou sendo, um advogado muito eficiente para realizar ali todo o combate relacionado à prisão, aos direitos do presidente Lula. E isso foi devidamente demonstrado e, enfim, isso o capacitou. Agora, se Lula ficou amigo dele ou não ficou, é uma questão residual no final da história. Porque se a gente for levar em consideração que no Brasil inteiro, essas situações acontecem em toda a estrutura do poder judiciário, que não existe ninguém que acabe sendo indicado por uma corte superior sem ter feito algum tipo de política, sem ter algum tipo de relacionamento pessoal, aí a gente, sem levar em consideração isso, a gente acaba cometendo aqui discursos muito hipócritas. Então, eu não vejo absolutamente nada fora da curva a indicação do advogado Zanin e a gente espera só que ele seja um ótimo ministro da Suprema Corte do nosso país e que ele, na hora que tiver que julgar alguma coisa, ele julgue sempre pensando na sociedade brasileira e não naqueles que organizaram a estrutura do poder judiciário, a estrutura jurídica do nosso país para permanecerem cada vez mais com o nosso país jogado nesse abismo social. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu volto. Mande seus comentários aqui para o nosso portal, tá bom? Até lá. Tchau.